E aí galera, tudo bem? Vamos continuar com nossas instruções do nosso editor de campanha ou editor de missão? Vou postar hoje um vídeo, lembre-se bem pessoal, mais ou menos 10 minutos, o vídeo que eu vou postar hoje, muitos negros devem gostar muito, combate, vamos colocar uma aeronave aqui e outro migo vindo aqui e eles vão se encontrar aqui no meio do mapa, a ideia é você atirar nos caras, por isso acompanha aí, vamos fazer uma missão simples aqui, vamos adicionar uma aeronave nessa base aqui, que é a Kangnung, eu adoro essa base por causa do nome, vamos colocar treinamento, eu coloco treinamento porque se você colocar outro tipo de missão, ele sempre vai procurar alguma coisa aqui no mapa, eu coloco treinamento para ficar mais fácil de eu editar os A-Point, deixa eu ver aqui, o nosso inimigo tem que ser Ace, tá, Jet, decolando, não interessa, vamos decolar com um Ala, que nós não é bobo, né, e vamos colocar a Kangnung, pronto, veja bem, nós somos duas aeronaves, beleza, vamos colocar o 6 aqui, vamos levar ele para essa base aqui, qualquer coisa, qualquer coisa eu salvo essa missão, vocês mandam um e-mail, eu mando para vocês, vamos salvar ela aqui, já salvei, já salvei, cadê, 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 ué, salvei não? então vamos salvar, né, a, 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 0, 1, beleza, tá, salvo, vamos colocar um MIG aqui, vamos colocar aqui, MIG, vamos trocar o país aqui, olha que a base mais perto, não, esse aqui é um Pouze de Campo, Pouze de Campo, Pouze de Pouzo, fazer o que, né, comer na língua, vamos adicionar ele, bem aqui, nessa base aqui, como não é bobo, como não é bobo, vamos colocar só um aeronave, isso é só para você testar, pessoal, depois vocês querem brincar, coloca 2 MIG aí, 3 MIG, isso é com vocês, vamos começar com um teste aqui, a lógica que ele tem que ser ACE, né, e vamos colocar interceptação, e vamos escolher um MIG aqui, vamos colocar um Feirão, um MIG, 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 cadê você? Cadê você? Que o meu tempo está correndo, são 10 minutos, MIG, MIG, M, né, vamos pegar um fodão, eu acho que o MIG 29, MIG 29S Fulclan, esse aqui é bom, vamos dar OK, beleza, agora vamos fazer o seguinte, traçar uma linha aqui para eu ter uma noção, a nossa linha de voo é essa aqui, certo? Vamos salvar lá de novo, para não perder essa configuração, beleza, vamos puxar o 2, não, vamos puxar o 3, não, o 3 não, o 3 não pode mexer por quê, então deleta ele, pronto, deletei o 3, e puxo o 2, para cá, ó, ó, devagarzinho, 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 esse aqui é o 3, volta para lá, puxa devagarzinho, ele vai ficar na mesma rota que você, beleza, na mesma rota, possível que vocês não se encontrem em combate, então vamos tentar delimitar, uma distância entre os dois de mais ou menos 80 milhas, que é o alcance do radar, vamos colocar 70, que aí dá tempo de você localizar ele e travar, vamos ver se dá para colocar aqui, vamos ver o armamento dele, deixa eu ver aqui, vamos deixar ele armado até os dentes, que ele está em uma emissão de interceptação, olha o cara aqui, ó, relógio, que casquinha por fora, que não interessa não pessoal, o que interessa ele é atirando no C, beleza, salvou, né, salva de novo, por causa da rota, beleza, nosso tempo está correndo, eu ainda tenho que mostrar ele dentro da aeronave, vamos adiantar o relógio aqui, para vocês se encontrarem aqui no meio, vamos colocar aqui em minutos, observe aqui, a aeronave sul vai sair daqui, e ele vai sair de lá, acompanha aí, aqui ó, você está aqui, e ele está aqui, vocês tem que se encontrar aqui no meio, vai, 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 e já chegou no 2, você ainda está aqui, vamos ter que colocar esse 3 mais para frente, mais para frente, olha ele aqui, vocês já estão em uma distância de mais ou menos 80, ele vai ter que ir até no 3, vamos colocar aqui, agora aqui está mais ou menos bom, a distância entre vocês dois, de mais ou menos 80 milhas náuticas, vamos salvar aqui, isso aqui sai, vamos salvar a missão de novo, porque nós mexemos na rota, né, salvadinho, beleza, vamos ver como é que ficou a missão salva aqui, uma interceptação de 2 F16, desculpa aí pessoal, contra 1 MIG 29S, vamos salvar aqui, já salvei, vamos sair, vamos embora lá, cadê ela, salvado, cadê, cadê, ah, ah, ela aqui, por isso acompanha aí pessoal, vamos ver como é que ficou lá dentro, e aí galera, tudo bem, aí nós aqui dentro aqui, né, vamos ver como é que ficou a nossa missão, combate, ah, ah, missus selecionado, radar de navegação, vamos ligar o nosso amiguinho aqui, vamos perguntar o nosso AWAC, se tem alguém na área, letra Q, requer picture, vou te dar um conselho, e não confia no AWAC não, viu, principalmente dentro desse simulador, esses caras é mala, vamos aumentar nosso radar aqui, sei lá, se tem algum neguinho ali na nossa frente, esse cara não avisa, radar 160, nada, e continua voando na sua rota, vamos ver se ele está aqui na frente, já já desaparece, esses mig é mala, esses caras gostam de subir lá no selfie, não vamos conversar. Deixa eu ver aqui. Vamos perguntar de novo? Que isso, tem certeza que não tem ninguém na frente? Cadê você, mig? Cadê você? 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 Vamos mandar o ar lá atrás dele? Vai lá, pega! Cadê você? 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 Cadê você?